A linha 2022 da Fiat Fiorino chega ao mercado brasileiro com muitas novidades no design e muitas incorporações tecnológicas. Vamos conferir? Referência entre os veículos comerciais leves e líder do segmento de B-Vans com mais de 90% de participação de mercado, a Fiat Fiorino sempre proporcionou uma experiência positiva. Presente na vida dos brasileiros desde 1980, o modelo muda para perpetuar os bons serviços prestados com mais benefícios ao consumidor. A linha 2022 do veículo vem carregada de novidades, começando pelo design. Na dianteira, os novos faróis mais afilados e com máscara negra são contornados pelos para-choques, para-lamas e capô redesenhados. A grade frontal traz o logo script Fiat e é contemplada pelo Fiat Flag no canto inferior direito, reforçando o espírito italiano de um modelo totalmente projetado e fabricado no polo automotivo de Betim, Minas Gerais. O interior confortável e funcional ganhou painel completamente reformulado com saídas de ar-condicionado retangulares. O novo cluster inclui computador de bordo com seis funções, conta-giros e odômetro parcial digital. O habitáculo recebeu tons escurecidos e mais quatro porta-objetos, totalizando 13 compartimentos que somam 18,3 litros, 10% mais volume que o modelo anterior. Entre eles está o exclusivo espaço para máquina de cartão na porta, além da área acima do porta-luvas iluminado e nos novos painéis de portas. A nova Fiorino 2022 vem de fábrica com direção hidráulica, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, vidros e travas elétricas. O modelo também traz chave com telecomando, predisposição para som, protetor de cárter, alarme e faróis de neblina, essenciais em situações de baixa visibilidade. A nova Fiorino incorpora controle de tração e estabilidade de série. O controle de estabilidade inclui também o recurso de assistente de partida em rampa e holder, um excelente aliado no dia a dia dos deslocamentos urbanos. A nova Fiorino usa o consagrado motor 1.4 Evoflex, agora ajustado para atender às novas regras de emissões e ruídos do Proconve PL7. Reconhecido pelo excelente torque em baixas rotações, o propulsor ficou ainda mais econômico, com a redução de até 11,8% no consumo de gasolina. A melhora com etanol foi de 8,3%. O motor gera até 86 cavalos de potência e torque de 120 Nm com etanol.